Jerusalém Encantos Jamais Contemplados Linda Cidade 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 além A mais bonita Jerusalém Milhões de vidas Vão habitar Juntas com Cristo Neste lugar Linda Cidade Igual não tem A mais vidosa Jerusalém Jerusalém Juntas com Cristo Neste descanso Tão esperado Ricas promessas Vão se cumprir Vão se cumprir Estar Na eternidade Na eternidade Juntas com Cristo Juntas com Cristo Jerusalém Naquela cidade Jerusalém Naquela cidade Jerusalém 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 Juntas com Cristo Juntas com Cristo Juntas com Cristo